Fala galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados após o pronunciamento do Banco Central americano ontem, que foi linha dura na minha opinião, os sinais estão péssimos aí, inclusive recentemente a gente viu saindo aí a questão da taxa de desemprego nos Estados Unidos que continua baixa, isso dá mais margem para aperto quantitativo, a economia dos Estados Unidos não está sentindo o aumento da taxa de juros ainda, esse é o ponto todo, então o mercado está precificando isso, vamos dar uma olhada em tudo isso aqui, vou comentar para vocês aqui o que eu estou fazendo aqui agora com os meus trades, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve se você não está inscrito, ativa as notificações porque senão o YouTube não vai te avisar e participe também do grupo do Telegram e canal de alertas, links aqui abaixo na descrição, tem algumas coisas que eu não consigo postar aqui no YouTube por às vezes realmente pular, enfim, e no canal de alertas eu posto sempre alguma coisa importante quando surge aqui, então inclusive eu quero mostrar para vocês aqui esse gráfico que eu acabei não mostrando aqui no YouTube, pelo menos não lembro, mas eu falei no canal de alertas sobre isso para o pessoal ficar atento, porque aqui a gente tem essa bandeira de baixa para o Bitcoin, isso aqui é extremamente importante, a gente teve essa pernada de baixa aqui e ficamos aqui nessa consolidação, nessa subida e agora aqui se a gente perder essa zona aqui, essa zona dos 19.300, 19.200, fica bem perigoso porque a gente pode então fazer essa, acabar projetando essa bandeirinha de baixa que pode dar aqui o Bitcoin nessa casa aqui próxima, a gente pode contar esse topo, o Bitcoin pode buscar essa casa aqui dos 16.000 dólares, próximos 16.000 dólares nesse possível rompimento, tá galera? Então, fiquem de olho aqui nesse gráfico, eu postei aqui bastante tempo, acho que foi mais de uns 4, 5 dias que eu postei esse gráfico aqui no canal de alertas ali do Telegram, tá? E eu vou começar também a usar o Twitter aí, vou avisar para vocês sobre isso, tá? Então, vai ter os links aqui nas minhas redes aqui abaixo, me acompanha nas redes aí, no Twitter eu vou postar coisas sobre o mercado também, só o Telegram que eu, no Instagram que eu não posto nada aí, tá pessoal? Só coisa pessoal minha, então não tem nada de mercado, quem quiser ver minha vida pessoal pode ir lá acompanhar, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acabo não postando nada no Instagram, pelo menos não por enquanto aí, tá? Então galera, essa aqui é a bandeira de baixa, tem que ficar de olho, a gente tem inclusive divergência, que eu não tinha reparado que essa divergência no diário aqui do RSI, tá? Além do 4 horas, a gente tem no diário que tem minha divergência também no RSI, a gente fazendo topos aqui ascendentes, né? Topos ascendentes no RSI, bem complicado, e esse aqui é uma região também de inflexão aqui, ó, só se puxar esse topo aqui, ó, fundo, a gente pode ver que essa região dos 21 mil dólares é a zona de 68, né galera? Exatamente onde a SP500 foi testar, eu comentei pra vocês ontem sobre isso, então é um ponto de inflexão, o mercado tava de olho, ó, será que a fala do Banco Central Americano vai ser uma fala boa? Se for boa, a gente vai jogar isso aqui pra cima, né? Se for ruim, a gente vai jogar pra baixo, né? Só que, com os sinais aí, né, e também a questão da liquidez, eu comentei pra vocês quem tá participando do canal há mais tempo, a gente teve aqui nessa zona dos 21 mil dólares, tá? Inclusive foi um grande trade que eu fiz aqui nessa zona, um excelente trade aqui, ó, nessa zona, galera, a gente teve aqui só na FTX, na corretora FTX, 1 bilhão de dólares em liquidação de shorts, tá galera? Foi muita liquidação, se não me engano foi mais de 5 bilhões de dólares ali, se não me engano vi uma notícia comentando sobre isso, a gente teve muita liquidação de shorts nessa região aqui, tá? Então isso gera aqui uma zona de resistência, porque o mercado liquidou o que tem que liquidar aqui nessa zona, por isso que eu tô interessado em buscar short, né? O mercado buscou liquidez, ele vai pra outro lado buscar liquidez em outro lado, então essa é uma estratégia aqui de trade, tá? Então a gente vê aí as pequenas fazendo a mesma coisa aqui nessa zona de meio 8, eu comentei pra vocês sobre isso ontem, né? Então aqui, ó, mesma coisa, tá? Então o cenário aqui agora, na minha opinião, a chance maior de acontecer, tá? Reforçando pra vocês, é da gente fazer aqui um fundo mais baixo pra SP500, tá? A gente fazer uma capitulação, buscar bastante liquidez, a gente vai ver vários indicadores que eu já vim comentando pra vocês aqui sobre isso, que vão possivelmente apitar um fundo pra SP500, que na minha opinião não veio ainda, tá? Então tem mais espaço aí pro Bitcoin e mercados darem uma corrigida, tá? Isso que eu tô esperando. Na minha opinião aí, falando sobre a SP500, eu acredito que a SP500 vai pra essa faixa aqui, ó, né? Essa faixa aqui próxima dos 13 mil pontos, tá, galera? É o que eu tô acreditando aí, né, no mercado. A gente viu outros cenários de crise aí, recessão pros Estados Unidos aí, correções, a gente corrigiu praticamente até agora, ó, a gente corrigiu 27%, tá? Agora nesse momento aqui temos 22% de correção, né, do topo. Noutras crises a gente viu correções aí acima de 50%, pessoal. Então esperar aqui 40% de correção da SP500, na minha opinião, não é nada... Não é nada loucura da minha parte, tá? Honestamente falando pra vocês, não tem nada de loucura aqui não, tá? Eu acho que esse é o cenário que a gente tá aqui agora, o aperto quantitativo vai continuar aí até eles quebrarem o que tem que quebrar. Enquanto eles não quebrarem tudo, não vai ter pivô, tá, do Fed não, tá? Então pode esquecer aí quem tá com os longs aí com o Bitcoin, cara, cuida, porque tem regiões de resistência, você tem que ficar atento que não dá pra fazer long. Eu fiz um long no Bitcoin aqui, tá? Quem tá no canal acompanhando, eu fiz esse long aqui, ó, consegui fazer esse long exatamente aqui porque eu vi esse rompimento, confirmação aqui, tá? Fiz uma entrada aqui nessa região dos 19.200, tá? E consegui realizar exatamente a região dos 21, porque tô acompanhando indicadores, tô acompanhando essas linhas de tendência aqui, né? E realmente eu falei pra vocês há muito tempo que Bitcoin tinha grandes chances de buscar a região dos 20 mil dólares. Agora, vamos olhar aqui nessa região o que pode acontecer, porque a gente tá perdendo aqui, ó, a gente acabou de fazer um fechamento do diário aqui ruim, né? Olha só, a gente perdeu essa zona aqui, que era um suporte no diário, né, do fechamento aqui, que essa região, essa região aqui dos 19.200 e 20.300, a gente perdeu, fechamos o diário ontem, então abaixo aqui na região dos 20.146 aqui dólares, né? Então, pessoal, essa zona aqui agora dos 20.300 vai ser uma resistência no diário, é isso que a gente tem que olhar. olhar os fechamentos dos candles, ver onde estão fechando esses candles, rompemos aqui agora, temos então, né, praticamente um pivô aqui no diário acontecendo, e isso, né, agora essa zona aqui vai ser uma resistência. A gente viu o que aconteceu no gráfico aqui, inclusive, 4 horas, vamos olhar aqui 4 horas, Deixa eu puxar aqui, ó, a gente teve, a gente teve então, ó, rompemos aqui essa, esse padrão que eu tinha mostrado pra vocês aqui ontem, né? Rompemos pra baixo, e agora formamos uma resistência aqui, esse aqui é outra oportunidade de short, né? Então, agora aqui, temos que ficar de olho nessa região aqui, ó, porque se a gente perder essa zona aqui dos 20.000 dólares, estaremos fazendo esse topo duplo que vai levar o Bitcoin, provavelmente pra buscar essa zona aqui, ó, essa zona aqui de liquidez aqui, a zona 19.200 aí, pelo menos, tá? Tô de olho nessa região, tá? Infelizmente o Bitcoin aqui, na minha opinião, né, infelizmente ele acabou não pegando as minhas ordens mais pesadas de short que estavam aqui, ó, galera, aqui eu tava pesando no short, né, e o Bitcoin não foi lá pegar, tá? Infelizmente, às vezes não tem o que fazer, mas eu já estou shortando, né, o Bitcoin desde essa região aqui, ó, com preço médio, de novo, né, o segundo short, o segundo short que eu faço no Bitcoin aqui, na região dos 20.000 dólares, né, a região dos 20.900 tá com preço médio aqui nessa zona, tá? Porque eu achava que o Bitcoin poderia dar uma pincelada aqui em cima nessas regiões aqui, então eu não queria entrar tão pesado de novo aí nos 21, tá? Porque é sempre arriscado querer, né, fazer uma venda assim, tá? Acreditando que tem mais liquidez nessa região. Então, aqui agora, galera, que eu tô de olho, buscar de novo shorts pro Bitcoin, tentar escalar esses shorts aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui exatamente as zonas que eu tô de olho. O Bitcoin tá nessa briga aqui agora nos 20.000 dólares, porque se perder isso aqui, realmente, a gente tá formando esse topo duplo e vamos lá voltar pra essa zona aqui, na minha opinião, a zona dos 19.150 dólares, tá? Então, galera, vamos passar aqui rapidamente, vou mostrar pra vocês aqui só os pontos de liquidação aqui da Highblock. Vai ser um vídeo curto hoje aí, tá? Super curto, porque eu aconselho você assistir os últimos vídeos pra entender o que eu tô falando, porque tem gente que chega aqui no canal pela primeira vez e é complicado de explicar toda a análise, todo o pensamento aqui da minha análise aqui dos três num vídeo só, tá, pessoal? Então, é uma construção ao longo de vários vídeos. Eu aconselho você a acompanhar todos os vídeos do canal. Inclusive, eu sempre tento mostrar alguma ideia nova, ensinar alguma coisa que eu aprendi, enfim, compartilhar com vocês o meu conhecimento. Então, acompanhem todos os vídeos aí, tá? Não se esqueça sempre de deixar aquele like, comente aqui abaixo o que você tá achando, porque isso ajuda também o YouTube a levar os conteúdos pra mais pessoas. e crescer no canal, vou estar cada vez fazendo mais análise, né? E todo mundo ganha com isso, né? Eu espero. Essa que é a ideia, tá? Inclusive, ontem tive aqui um comentário aqui, né? Falando da Isa, falando aqui, ó, não percam uma análise sua, muito bacana. Gratidão, tenho feito bons trades seguindo as suas análises, tá? Só um ponto importante, tá, pessoal? Eu quero reforçar isso aqui, tá? Esse ponto aqui eu acho muito importante. Não é porque eu tenho aqui acertado vários trades aqui, na verdade, né? Todos os trades aqui até esse momento. Que você tem que entrar pesado, porque o André falou que essa aqui é a região que tem que... Ele tá shortando, enfim. Eu vou entrar pesado, dar a win, alavancar 50 vezes aqui o Bitcoin nesse short. Cara, tomem cuidado, porque eu não faço isso, tá? E eu sou um cara que, mesmo tendo, assim, entre aspas, certeza de que isso possa acontecer, eu nunca tenho, de fato, certeza, né? Eu nunca... O trade não existe certeza. São probabilidades, tá, pessoal? Se você tem 10% de chance de estar errado, você não pode dar a win num trade, tá bom? Então, as análises aqui do canal servem pra você ter uma outra visão de outro analista, trader aqui, tá? E você tem que ter a sua... Fazer a sua própria análise, tá? Isso que é importante você ver. Pô, realmente, o André falou isso aqui. Tá confluente com o que eu tô pensando também. Daí você vai fazer a sua decisão, tá? Eu não quero fazer a decisão por ninguém. Não é a ideia aqui do canal fazer isso, tá bom? Então, tome cuidado, porque eu tenho esse senso de responsabilidade aqui nas análises. Eu acho que ninguém deve copiar aqui o que eu tô fazendo, tá? Sem ter uma... Sem ter uma... Sem ter uma... Uma própria análise, tá bom? Então, não me agradeça se você fizer bons trades. Também não me culpe se você fizer maus trades aí, beleza? Então, vou combinar isso. Então, aqui, galera. Agora, essa região aqui tá complicada. Vou mostrar pra vocês aqui os pools de liquidação da BitMEX. Olha só. A gente formou aqui nessas regiões aí. Por isso que o Bitcoin tá lutando aqui nessa... Tá tendo essa briga aqui, ó. Vou explicar pra vocês por que que tá acontecendo essa briga nessa região aqui, ó. Porque a gente formou liquidez acima, tá, galera? Então, temos pontos de liquidação acima aí, ó. Nessa zona aqui dos 20 mil e 400 dólares. Já é um ponto de venda, na minha opinião, pro Bitcoin aqui, tá, pessoal? 20 mil e 400 dólares já é um ponto que a gente pode buscar. Quem não tá shortando aí e tá interessado em shortar, Eu acho que é um ponto também de buscar pontos de venda aqui pro Bitcoin. E também formamos aqui nessa região dos 20 mil e 800. Que daí eu acho que vai ser um pouquinho complicado o Bitcoin buscar, tá? Mas se ele for aqui, a gente pode sim, na minha opinião, buscar venda pro Bitcoin, tá, pessoal? Acho que são pontos pra gente começar a shortar. Formamos, inclusive, liquidez nova aqui na região dos 20 mil e 280, né? Aqui pra BitMEX, tá? Lembrando que a BitMEX, ela não manda no mercado, tá? Não é isso, mas a gente vê muita manipulação. E quando formam esses pools aqui, eu tô interessado em sempre buscar aqui shorts ou realizar, enfim. Eu sempre olho aqui como alvos pra eu ficar de olho, tá, pessoal? Os hitmaps de liquidação aqui do Highblock em 12 horas não estão mostrando muitas grandes coisas aqui pra mim, não, tá? Tá bem estranho aqui hoje, na verdade, esses hitmaps. Eu acho que o mercado deu uma chacoalhada aí mesmo, aqui agora. Mas vamos olhar aqui, então, nos sete dias, a gente pode ver que tem liquidez formada aqui na região até a região dos 21 mil e 250, tá? Que eu não tô acreditando aqui. Inclusive, eu fechei essas posições ali, tá? Não gosto de deixar a posição aberta nesses shorts aí agora. Vou ter que esperar ver se o mercado vai subir um pouco mais. Daí eu posso, talvez, reativar essas ordens. Mas, por enquanto, eu deixei elas fora do mercado aqui agora. E estou mantendo esse short dos 20 mil e 900. Estou mantendo ele aqui agora, tá, pessoal? Eu acabei não realizando esse short aí ainda, porque eu tô acreditando que a gente vai formar esse topo duplo, tá? Eu tô acreditando aqui agora. E se o Bitcoin voltar a subir, eu estou buscando ainda escalar shorts. Estão formando liquidez aqui abaixo nessa zona de 19 mil e 850, tá? E temos aqui, então, a liquidez até 16 mil dólares, aqui 16 mil e 450, né? Nos 7 dias. Vamos olhar aqui também o de 1 mês. O mês aqui a gente tem, de novo, os 21 mil e 100, tá? E aqui também a região dos 18 mil e 600, pra baixo até a região aqui dos 15 mil e 500 dólares, tá, pessoal? Quem tá perdido, não sabe o que é isso aqui que eu tô falando, nesses gráficos. Eu tenho um treinamento gratuito no meu site, tá? Default.com barra treinamentos. Acho que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha pra você ficar ciente do que eu tô falando aqui. Eu acho extremamente importante, tá, galera? Então, esses pontos de liquidação, pra mim, aí, me ajudaram muito a acertar os trades aí, tá? Eu vejo muita gente perdida no mercado. Com isso aqui eu tenho um raio X do mercado poder ver pra onde o Bitcoin vai buscar fazer a sua manipulaçãozinha básica. O Bitcoin adora uma manipulação, né? Como vocês sabem muito bem. E falando de manipulação, pessoal, aqui, ó, a gente tem, né, nesse gráfico do Kingsfisher, eu mostrei ontem pra vocês, bastante liquidez aqui abaixo, tá? Até aqui essa zona aí, nessa zona, só nessa zona aqui dos 14 mil dólares, temos aqui praticamente 3 bilhões de dólares em potenciais liquidações só na Binance, tá, pessoal? Esse aqui é o gráfico da Binance, tá bom? O Kingsfisher aqui é outra ferramenta que eu tô usando pra acompanhar. Então, existe um interesse maior, sim, tá? Um incentivo maior. E, na minha opinião, o Bitcoin está fazendo a maioria das pessoas acreditar que os 20 mil dólares, os 17 mil e 600 é um ponto, é o fundo pro mercado, tá? E, na minha opinião, o fundo do mercado não está nos 17 mil e 600, tá? Eu tô falando aqui, pessoal, tá? É o que eu acredito, tá? Tem muita liquidez aqui abaixo. O sentimento está bearish. Estou esperando uma capitulação no mercado, tá? Estou esperando o caos total, o fogo pegar. Pra aí, sim, o mercado já tem uma capitulação. Estou com ordens posicionadas aqui, ó. Quanto mais liquidações, potenciais liquidações formando pro Bitcoin, é onde eu vou estar comprando mais pesado, tá, pessoal? Então, a região aqui dos 14 mil dólares, tô bem interessado em comprar. Nos 13 mil e 900, ali, botei em ordem de compra, tá? E também aqui tem a região dos 12 mil dólares aqui, tá? Até sumiu aqui. Tinha 12 mil e pouco. Tá? Mas tô botando as ordens de compra aí pro Bitcoin, que em algum momento eu acredito que isso possa acontecer, tá? O mercado tá bem ruim aí. Quando pegar essa liquidez aqui, eu acredito que a gente pode sim ter aí de novo um bear market rally aí, tá? Que ainda a gente não teve esse rally do bear market acontecendo, tá bom? Então, eu tô tentando aproveitar essa oportunidade de mercado que o mercado pode dar pra fazer boas compras do Bitcoin, pessoal. Quem tá aqui agora de olho nisso e tá querendo buscar fazer essas compras, com certeza vai estar fazendo aí investimentos excelentes aí, olhando o longo prazo, tá? Bitcoin voltando pra casa dos 15 mil dólares, galera. Olha, eu acho que é um excelente, um bom investimento aí comprar Bitcoin abaixo aí nessas 15 mil até os 14 mil dólares. Eu acho que não vai fazer diferença se você comprar nos 15, comprar nos 12, sabe, galera? Acho que é importante você se expor ao mercado aí, né? Obviamente com responsabilidade, que você vai estar fazendo bons investimentos a longo prazo. e eu acredito muito no futuro do Bitcoin, que vai mudar o sistema financeiro aí do mundo, tá bom? Galera, então eu acho que é isso pra vocês aí. Não se esqueçam aí de deixar aquele like aqui no vídeo, tá? Aperta esse botãozinho aqui no vídeo de vocês aí. É muito importante. Até tá um efeito legal, gostei desse efeito do YouTube aqui. Lembrando que tem aqui as promoções das corretoras que estão apoiando o meu canal. Então, são mais de 12 mil dólares aqui agora. Tem que atualizar, são mais de 12 mil dólares em bônus aqui. Então, basta você criar suas contas aqui nas corretoras, fazer seus depósitos, você concorre já... Concorre não, você ganha esse bônus aqui, tá? Cada corretora tem sua regrinha ali, obviamente. Se você tiver qualquer dificuldade, fez seu depósito usando o meu link aqui. Me manda mensagem no Telegram que eu posso ajudar cada um de vocês. Estou ajudando aí umas 5 pessoas aí pra conseguir tirar dúvidas em relação a esses bônus aí, tá? E desejo a todos aí bons trades. Eu acho que não tem muito que eu posso falar pro Bitcoin aqui pra vocês, tá, galera? Acho que o que eu falei praticamente nos últimos dias, está falado... Ah, a dominância aqui também é outro fator que é importante ficar atento. Caiu muito, tá, galera? Acho que é outro sinal bearish também, na minha opinião. Então, realmente está complicado o mercado. Acho que o Bitcoin vai buscar essa zona aqui, na minha opinião, dos 19 mil e 200 dólares aqui, pelo menos, tá? O que eu estou imaginando. E mais abaixo, mas ainda tem um espaço aqui pra ele movimentar. Eu acho que dando essa oportunidade aqui, tá, de buscar a região dos 20 mil e 400 aqui pra cima, a gente pode sim aí buscar escalando trades com responsabilidade. Escalar shorts com essa responsabilidade é o que eu estou aqui agora fazendo nesse momento, beleza? Então, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like aí, extremamente importante. E a gente se vê aí amanhã pra mais uma análise. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!